Na casa com jabuticabeira cheia de frutas, logo na entrada, Maria da Luz mantém o capricho para receber as pessoas. O peso hoje está sempre brilhando. Além dele, o sonho era ter as paredes lisinhas e pintadas. É incrível mesmo, né? Como que dá um destaque quando pinta, né? Era só no reboco e a gente limpava e a terra do rebocar e surge tudo de novo, né? E aí com a pintura ficou mais clara, né? Mais bonita, né? Como fica mesmo, né? Então ficou tudo de melhor, né? Tudo que a gente esperava. A reforma foi possível em 2021, quando ela ganhou o caminhão de prêmios da Irmão Soares no sorteio do Balanço Geral nos bairros. Quando eu ganhei eu nem esperava, nem estava esperando assim. De repente, foi difícil até decreditar, né? Mas ganhei. A Maria da Luz tem esse nome não por acaso. Como a gente viu, ela colocou o piso numa parte da casa, pintou as paredes de dentro, mas parte do material foi para ser luz na vida de outras pessoas. Ajudou o pai que precisava subir o telhado da casa, comprou cimento também para auxiliar na construção de uma igreja. Agora, ela quer ganhar novamente para fazer uma área aqui na frente da casa dela e também a pintura do lado de fora. Mas está ali, preenchendo os cupons e diz que vai ficar feliz com qualquer prêmio que ela levar. Que vieta valendo! Qualquer um dos prêmios está bem-vindo! Os cupons que a Maria está preenchendo é para a edição do Balanço Geral nos bairros de número 152, que vai acontecer no próximo sábado, dia 25 de novembro, em Aparecida, ao lado da Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva, no setor Garavelo Residencial Parque. Serão sorteados um caminhão de prêmios da Irmão Soares, o enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais BMQ, uma bolsa de estudos EAD pela Uni Evangélica, vários eletrodomésticos no show de prêmios da Nacional G3 e um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. A Prefeitura de Aparecida vai levar vários serviços relacionados a INSS, jurídicos da área de família, defesa do consumidor, regularização de impostos, emprego, saúde, benefícios sociais, castração de animais, entre outros. A festa começa às oito da manhã. Terá muitas brincadeiras, música e apresentação do Oloares Ferreira. Maria da Luz diz que será uma das primeiras a chegar e que a sorte, mais uma vez, estará com ela. Sim, com certeza, vamos ganhar de novo para terminar, né? Ainda falta muita coisa para fazer ainda.